A CIDADE NO BRASIL 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 BARCHIL Música Nós queremos alguns comandos, tá bom? O primeiro comando vai ser assim Quando o tio fizer isso, todo mundo vai ter que ficar no meio de um lugar Fazendo isso aqui, ó Ficar o pau lá Ele vai ficar no meio de um lugar Tá bom? Quando o tio fizer o quê? Quando o tio fizer isso aqui Vai fazer o quê? Vai nadar Vai nadar Pra frente O braço, a cabeça, a corada O que é importante é que a cabeça é a corada, vem Alguém sabe? Pra você também saber pra onde você está? Ivo Então é importante você olhar para frente Ok? Então, esse é o primeiro comandos alquênias Para aqui, esse é o primeiro comandos alquênias É, já pararam no mesmo lugar Esse comandos alquênias Aí vai ter esse comandos aqui também Vocês sabem o que é? Não Girar aqui, ó Vai até o primeiro comandos alquênias Você vai saber como a gente tem que sair? Aqui, hein? Vem cá Tem pride Opa, ali, vem Vamos, vamos A gente tem que ir Vem, 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 vem Vem, vem, vem Parou Parou Mexa a mão aí Chega a mão Vem, vem, vem Vamos, vamos Vem Vamos, vamos Vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Opa Vale, vai, vai, vai Vai, 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 vai! Dira, gira, gira! Dira, gira, gira, gira! Isso, isso! Vai, vai, vai! Continua, continua, continua! Continua, continua! Pra virar e te ajudar! Eu não aguento. Posso falar, professor, rápido? É melhor! Aqui nós tamos dois tipos de colêndes, certo? Esse florete aqui e esse florete aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um pulo de soldadinha em fichu, tá bom? O que é? Tá bom? Quando vocês caírem na água, vocês vão nadar em direção ao seu florete e olha o que você vai ter que fazer, hein? Nossa, ozeve! Tão olhando? Tchau! Tchau! E aí, o outro vai ativar aqui mesmo, ó! O outro vai ativar aqui, ó! Abraçou! E vai ativar para o outro lado! Esse, né, não? Se tiver com esse prazer aqui, pode colocar também! Só vai ativar aqui, ó! Coloca aqui! Agora, que abraça a senhora que a gente fica para o outro lado! A senhora! A senhora! O que é? A gente vai abraçar! Sim! Por que nós temos que andar com o coletivo? Sim! Alguém sabe como é que a gente tem que andar com o coletivo? Sim! A senhora! A senhora! A senhora! A senhora! Então, vamos lá! A senhora! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Escolha o colete adequado ao seu tamanho e peso e que tenha apoio de cabeça. Para testá-lo, levante o colete pelos ombros. Se sobrar mais de quatro dedos, está grande. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL